Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais sobre o desenvolvimento de aplicativos web utilizando o Bubble. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje é um vídeo para iniciantes, tá? É um vídeo bem básico, mas que é muito, muito útil para você criar seus aplicativos. Nós vamos criar um menu com submenus, tá? E animar essa ação de abrir o submenu. Vamos lá. Primeira coisa, eu já criei aqui um Floating Group. Você vai criar um Floating Group aí. Ele fica aqui, você vai ver em Containers, Floating Group, tá aqui. Você cria ele aí, você vem aqui embaixo nas propriedades dele, você coloca na posição X0, Y0 e coloca uma largura aí de 240, uma altura de 1000, tá? Vai ficar igualzinho a esse aqui. Aqui vai aparecer um estilo, você remove ele que você vai conseguir colocar esse background aqui com essa cor, tá? Vamos lá. Aqui é um texto. Eu puxei isso aqui, ó. Texto. Puxei aqui. Coloquei o menu, o nome menu aqui. Menu 1. Aqui nós vamos alterar e colocar menu 2. Vamos lá. Menu 2. Eu vou afastar ele um pouquinho aqui, tá? Deixar ele aqui. Eu vou Ctrl D para duplicar esse elemento. Segura Shift. Põe para o lado. Que ele desloca de 5 pixels, tá? Quando você fica segurado Shift. Eu vou afastar ele um pouco também aqui e vou colocar menu 3. Menu 3. Vamos lá. Beleza. Agora, o próximo passo é criar um grupo. Nós vamos criar um grupo aqui em containers. Você vai vir aqui, ó. Criar esse grupo aqui entre cada um. Vou renomear esse grupo aqui para grupo menu 1. Vou clicar nele e Ctrl D para duplicar também. Vou colocar ele aqui embaixo do 2. Ctrl D novamente. E vou colocar aqui embaixo do 3. Beleza. Vamos lá. Aqui vai ser o grupo menu 2. E aqui o grupo menu 3. Que vai ser o submenu, na verdade, tá? Seguinte. Nesses grupos que a gente acabou de criar. Nós vamos desmarcar esse aqui, ó. Deselement is visible on page load. Você desmarca ele aqui, tá? Em todos. Desmarca ele. Desmarca esse aqui. E agora, a gente vai marcar essa caixinha aqui, ó. Collapse deselement hide when hidden, tá? Marca ela aí. Isso aqui é para ela colapsar quando ela estiver escondida, tá? Então, não vai ficar esse espaço aqui quando ela estiver invisível. Então, vamos lá. Aqui, eu vou copiar esse elemento e colar aqui dentro. Menu 1. Item 1. Vou colocar assim. Agora, Ctrl D, duplicar. Aqui dentro do menu também. Vou colocar menu 1. Item 2. Mesma coisa. Agora, eu vou Ctrl C, Ctrl V. Vou colar aqui dentro. Menu 2. Item 1. Ctrl C, Ctrl V. Vou colar aqui novamente. Agora, item 2. Vou criar só para esses dois. Não vou criar. Vou criar o terceiro logo. Ctrl D. Opa, Ctrl D não, que eu não tenho como arrastar, ó. Ctrl Z novamente. Ctrl C. Clica dentro do grupo. Ctrl V. Ele já cola dentro. Tá? Menu 3. Item 3. Ou, item 1. Agora, clica aqui novamente. Ctrl D. Vamos lá. Item 2. Beleza, beleza. Agora, vamos dar uma olhada como é que está ficando aqui. Eles vão estar invisíveis, tá? Só vai aparecer esse, esse e esse. A ideia é para ser isso, tá? Então, vamos ver aqui como é que está ficando. Bem, veja aí. Está vendo? Esse aqui está marcado com Collapse. Está vendo que ele já ficou um espaço menor aqui? Então, vamos colocar o Collapse em todos os grupos. Collapse. E Collapse aqui também. Beleza. Veja que o menu agora vai ficar um próximo ao outro. Esse espaço perdeu espaço, tá? Vamos lá agora. Agora, qual é a ação que a gente tem que criar para fazer que apareçam esses menus? Você vai vir aqui, ó. Clicar no menu. Iniciar o workflow. Quando você clicar no botão, o que você quer que aconteça? Você quer dar um toggle naquele grupo. Um toggle. Qual é o grupo? Grupo menu 1. Beleza. O que é o toggle? Toggle são ações inversas do que ele está apresentando. Se esse grupo estiver visível, ele vai ficar invisível. Se ele estiver invisível, ele vai ficar visível. Isso é toggle, tá? Vamos lá. Aqui você dá o play. Oh, você dá o play. Vamos atualizar aqui. Agora, vamos lá. Quando você aperta aqui o menu 1, aparece o menu 1 e tem 1. Beleza. Já está funcionando. Agora, você pode vir aqui, ó. Animate the Collapse Operation. Você vai colocar uma animação. Slide up ou fade out. Vamos atualizar aqui para ver como é que está ficando. Vamos lá. Menu 1. Viu aí que bacana agora? Vamos fazer a mesma coisa para os outros grupos. Vem aqui. Elementos Action. Toggle. Grupo Menu 2. E no Menu 3 também. Opa. Não dou uma aqui. Elementos Action. Toggle. Grupo Menu 3. Beleza. Vamos animar todas as... As operações de Collapse. Vamos atualizar aqui para ver como é que está ficando. Galera, é o seguinte. Se você quer se aprofundar mais aí no Bubble, na descrição eu deixei o link aí do melhor curso de Bubble que tem na rede hoje aí, viu? O melhor curso do país. Está aí o link aí para você. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no mundo no code, é só clicar aí e adquirir o curso, tá? Ó. Já está aqui o menu. Criado. Bacana. Tá? Com todas as operações. Isso está meio estranho, não é? Ó. Ele não entrou. Tá. Ele está com animação. Estranho ele. Bem. Então é isso, galera. Um vídeo rapidinho para quem está começando. Mas que é muito útil, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Já deixa seu like aí, se ele ajudou esse vídeo. E... Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até aqui. E até mais. Valeu, galera! Tchau.